A CIDADE NO BRASIL Ah, sei lá. Lá tive novamente que recordar algumas coisas do... O que é que eu faço? Como é que é? Prontos para o vídeo da semana? Sejam bem-vindos à minha segunda. Estou a começar a editar alguns vídeos. Espero que vocês gostem, ok? Divirta-se, pessoal. Família! Amigos! E assim, do nada, abriu o tempo, tinha umas nuvisitas, mas está uma segunda-feira a 5 estrelas. Para quem supostamente pensava que ia chover o fim de semana e a semana toda, está-se a aguentar. Eu vou aproveitar ainda esta tarde, vou ali a Cortegaça, ao Centro de Saúde, enviar o papelinho que um gajo escreve para pedir medicamentos e isso tudo que eu tenho de pedir a minha receita para o CEPAP. É a máscara que eu tenho para respirar durante a noite devido a eu ter a peneia do sono. Tu vais para o tacho, um dia destes. Aí vais, vais. Já foi por quem é neta? Estava a ver os passarinhos que restavam aqui. É passarinhos? É. Tem uns passarinhos engraçados assim, compactos assim. A sejoulo, assim. Hoje fui às compras comprar a pasta de dente e comprei da Oralbia, que por sinal era uma empresa onde eu trabalhava, na P&G, Procter & Gamble. Mas isso já foi há um tempinho. E para bocejar a boca. 1920. Estava eu aqui na net e decidi... Deixa-me pesquisar outsider. Olha o que é que aparece. O que significa ser um outsider. Fuck! Está tudo! Olha aqui o vídeo. Vou dar uma festinha de olhos. Tem aqui mais este gajo que eu não sei quem é. Vou dar aqui uma festinha de olhos a ver se isto ainda está a funcionar. Vem-me fazer uma visita. Ela já não vem cá acima ao meu quarto já há bastante tempo. E entrou pela porta, bagarinho, com a cabeça abaixada. Para lhe fazer um miminho. Ah, nininha. Ah, pequenina. Ah, toda. O que estás a cheirar? O que estás a cheirar? O que estás a cheirar? Estás mentindo? Não! Olha o estado. Eu diria que eles não são aqui que... Olha aqui. Com a vana Black Ladder? Sim. Claro. Quanto é isso? Esse pode ser o seu para dois segundos. Oh, sim. Bem-vindos à terça-feira. Dormiram bem? Eu dormi fixe! Olha só o Osasso. Olha só o Osasso que está nesta terça-feira. Não era suposto estar a chover desde domingo? Já passou domingo, segunda, hoje é terça. Fantástico, pá. Ainda bem. Olha aí, da regresso a casa companheiros. Apanhei um bocadinho de trânsito. Eu não filmei. Mas sempre, sempre a rolar, sempre a rolar. Sempre tranquilo. E agora temos este tempinho que está assim. E adinho o que é que aconteceu? Exatamente. Aconteceu o que aconteceu aí à tua porta. Choveu. Quem foi, toela? O que foi, caneta? O que é? O que é? O que é? Eu acho que é uma porta para bolsas. Sim. Saiu do nordeste do nosso país e foi para a Ushuaia, assim, num tempo recorde, né? E a gente estava falando sobre a ergonomia de moto, né? Ó companheiros, eu estava aqui à espera que, tempo para hoje, quarta, quinta, sexta, sexta, 84% de probabilidade de chuva. Eu, por norma... Alô? Temos luz. Por norma, gosto de ir trabalhar à sexta-feira de moto. É fixe. Já cheira a fim de semana. É uma sensação porreira e tal. Se calhar não vai dar, meu. E a partir de agora vai ser mais difícil andar de moto sem esta chuva. Porque o Outsider não dá chuva. Porque o Outsider é feito de surcar. Ur-surcar. É. É isso. São quase 22 horas. Basicamente são... Oi. Basicamente são 22 horas. Eu vou aproveitar, vou para a cama, vou-me esticar como eu gosto. Vou fazer o meu zapping. Vou um bocadinho triste porque tenho visto as notícias. Eu não vos vou falar sobre notícias. Eu acho que todos nós vemos de uma forma ou de outra. Ou na televisão ou na internet. Mas vi a situação dos camovos. Que vieram para Portugal. Não tinham licença para voar. Um despistou-se. Despistou-se não. Caiu. Os outros não estavam em condições de voar. Entretanto foram fornecidos ou oferecidos à Ucrânia. Entretanto no meio das notícias surge o aumento do gás. dos combustíveis, da lenha, dos pellets. Mais uma carrada de coisas. Felizmente, para mim, neste momento, eu não tenho grandes encargos. A única coisa que a mim me toca será o combustível. Mas deve haver muita, muita gente em Portugal. Há muitos créditos em Portugal. Pessoas com 3, 4, 5 créditos ao banco. Isso é isto de fonte segura. E deve haver aí malta muito, muito fodida da vida. Não sei se já tinha dito isto. António Costa. És um filho da... Não te desejo a morte. Eu suspeito que talvez te desejasse a morte. Ou se calhar ficar entravado numa cadeira de rodas. Sem poder comer por uma palhinha e o caralho. Mas, mesmo assim, ficar cá, neste mundo, a dar trabalho aos outros... É pá, se calhar... Se calhar a tua família até... Se calhar estou a ser demensoado agressivo. Não sei. Não sei. Não sei se estou a ser muito agressivo. Especialmente à malta que, neste momento, tem um olho do cu completamente rasgado de o estado estar a folha por trás. Estarei a ser muito agressivo? Até amanhã. Eu estava aqui a ver a televisão. E isto estava-me a recordar. Talvez fosse melhor eu cortar um bocado as partes aí atrás. Se calhar meter uns bips, qualquer coisa. Porque, embora eu tenha pouquíssima projeção, há sempre um amigo de um amigo que conhece alguém e o caralho. E eu posso me meter em problemas por causa de dizer... E a dizer a verdade. Que é verdade para uns, não é verdade para outros. Mas, pronto. Dizer aquilo que sinto à minha maneira. O que curto é ver este programa. Que é como apanhar um traficante. Adoro ver as histórias que os gajos inventam. E aqueles gajos que engolam merdas e metem droga no cu e não sei quê. E depois dizem que não têm, não têm, não têm. Depois, quando eu for à casa de banho e eles virem que eu não tenho nada, vão ter que me pedir desculpa e tal, não sei quê. E depois, no final, tinham 35 doses de hiruína líquida enfiadas no cu. Depois os gajos estão a chorar e... Drogaditos de merda. Malta. Agora sim. Uma boa noite para vocês. E até amanhã. Amanhã é um dia especial. Hoje acordamos assim. Quarta-feira, 19 de outubro. Dia do meu aniversário. 45 anos. Ya. Mas... Choveu boboeia durante a noite e não há luz. Ah, embora esteja a chover, está há um tempinho fixe lá fora. Está assim uma luz porreira de final de tarde. Está fixe. Se calhar pode parecer um bocado estranho as minhas tetas aparecerem aqui no... No vídeo. Se calhar há muita malta que não aprecia. É pá, mas pronto. Estou só a retratar parte do meu dia. Ou o final do dia. E de qualquer das formas, eu estou de parabéns. Faço anos. 45. Primeira prenda do dia. Ofrecida. Ei, canudo. Ofrecida. Pela Dona Sofia. O vinho do Porto. Com 10 anos. Muito obrigado Dona Sofia. Manda lá os parabéns. Parabéns. Joquinha. Anda aqui meu pequenino. Olha o Didi. Olha o Joquinha. Mostra aí o Joquinha que ele vai aparecer no vídeo. A linguita dele. Ei, não dá para ver. Está boeda escuro. Joquinha. Oh Joquinha. Mostra a tua língua de fora. Oh. Não dá para ver. Olha ele com a linguita de fora. Esse cão é tão fixe. Bem, então, quarta-feira, dia de aniversário, 45 anos, mas esta manhã começou comigo às escuras porque falhou a luz durante a noite. E o que é que foi? Foi o meu otimizador que estava no chão e é de ligar à bateria da Harley, principalmente na altura do inverno, quando nós não pegamos tanto na moto para fazer ciclos de cargas na bateria. E, pá, mas houve cheias e houve água que entrou na cave e, embora o aparelho seja à prova de água segundo aquilo que está escrito, e já vou-vos mostrar aí a fotografia, aliás, é esta fotografia que vocês estão a ver, embora diga que é waterproof à prova de água por algum motivo. Fez disparar, porque aquilo ficou encharcado de água, fez disparar o disjuntor e fiquei sem luz. E durante todo o dia, pá, estive a receber aqui as vossas, as vossas, os vossos, foda-se como é que, os vossos parabéns, certo? Muito obrigado a todos, houve muita gente que enviou os parabéns aqui ao outsider, pá, muita gente mesmo. Pá, obrigado, vocês foram do caralho, meu. E o dia em si, pá, foi bastante, bastante produtivo. E quando digo bastante produtivo, eu sou sempre produtivo naquilo que faço. Eu sei que posso estar aqui armado em... sou, mas não, não é isso, não é isso, não é isso. E quando digo que sou produtivo, eu tento realmente ser bastante produtivo e bastante assertivo com as pessoas. Eu não tenho nenhum trabalho que tenha que seja muito exigente, nada disso, nada disso. Eu basicamente só tenho que ser simpático, ok? E o outsider, quando tem que ser simpático, é bué de simpático. Eu tenho outra, uma outra colocação de voz, por aí fora, um tom de voz para as meninas, um tom de voz para os senhores, por aí fora. Mas tive muita gente, principalmente da parte da manhã, estive bastante ocupado. Senta, levanta, senta, levanta, senta, levanta, para aqui, para ali, para lá, tira aqui, tira lá, indica para aqui, indica para lá. E foi bastante... não digo bastante estressante, porque faz-se muito bem, muito bem. E eu lido com as pessoas, mas por curtíssimos períodos de tempo, mas foi muita gente hoje. Não estou propriamente cansado, porque da parte da tarde foi relativamente tranquilo e, no geral, costuma ser bastante tranquilo. Mas até deu um bocado de luta hoje de manhã. A outra cena que eu queria falar convosco é que a minha pequenita mandou da Suíça, há uma semana e meia, um pacote de 6 kg com chocolates e queijo, para mim e para o Cachao. O Cachao faz anos no dia 21, que é sexta-feira, e mandou isso para nós. Pagou 60 francos para enviar, só enviar, cerca de 6 kg de queijo e chocolate. E esta merda nunca mais chega e ela ficou um bocadinho triste, porque hoje é o dia do meu aniversário e eu não recebi a prenda dela. Mas pronto, um gajo aguarda e o ideal seria que chegasse na sexta-feira. Se chegar eu faço o unboxing dos queijos e dos chocolates da Suíça. Obrigado, fofinha. E entretanto, já são 19h40, dentro de alguns minutos eu devo de ir jantar com os meus pais. É claro que tenho um jantarzinho um bocadinho mais requintado. Sexta-feira terei outro jantar cá em casa, um bocadinho mais requintado, que é para o aniversário do Cachao. E depois no sábado vamos jantar fora com a família toda e mais alguns amigos. Cerca de 20 pessoas no total. Vou aí neste momento, como já vamos a meia da semana, eu não sei os vídeos que gravei para trás, vou já introduzir os vídeos todos aqui. Não vai ser possível lançar este vídeo na sexta-feira, porque eu na sexta-feira devo de chegar a casa só por volta das 7 da tarde e é às 7 da tarde que o Outsider tem lançado os vídeos. Eu não vou ter tempo de fazer a renderização do vídeo da semana, fazer o upload para o YouTube e depois ainda carregar, olha lá pequenita, carregar o vídeo para vocês verem, pode demorar a cerca de 3 ou 4 horas. Portanto, eu vou passar isso para o computador. Eu agora tenho que ir através da minha pequenita para dar um beijinho de boa noite, porque ela vai dormir e tem que se levantar cedo. Não é pequenita? Olá amorzinho. Vou desligar a câmera. Aquilo que já está escrito e já vou-vos mostrar aí a fotografia, aliás é esta fotografia que vocês estão a ver, embora diga que é o Otter Grove. Ó bem, isto vai ficar um bocadinho escuro, tranquilos companheiro, porque eu vou já acender as luzes e já jantei, comi dois bifes, a minha velhinha é uma querida, então dias de aniversário fica melhor, fica mais doce. Então comi dois bifes potentes, daqueles que eu gosto, médio mal passado, top, a acompanhar duas garrafinhas de lambrusco tinto, que eu adoro, sobremesa, donuts com cobertura de chocolate, que eu adoro e estou com o aço para ficar um bocadinho melhor. Agora, como eu acho que tinha dito aí num vídeo qualquer, já faço tantos vídeos que não sei se disse ou não disse, 1920, porque é o meu aniversário, ok? E claro, vou experimentar também o vinho do Porto, que... copinho de shot, que a Dona Sofia me ofereceu, mas só em copinhos de shot. Eu não quero... não quero ficar embriagado e como vou fazer mistura de lambrusco tinto com aguardente velha, com vinho do Porto, eu não quero ir trabalhar amanhã de ressaca. Não suporto essa merda. Portanto, durante a semana é muito, muito raro eu apanhar a jarba. Muito raro mesmo, mas hoje é um dia especial, 1920 e um Porto de 10 anos oferecido. BOTA QUE TEM! Espetáculo! Olha as bolhinhas! Está bom! Deve estar uma imagem fixe, não sei. Bora lá! A minha, nascida em 1977, 19 de Outubro, com 45 anos. Uma malta que se me dizer é mel! E agora, dá-lhe aí na edição do vídeo. Está a correr bem, está a correr bem. Neste momento está com 13 minutos, mas o total são 17. Esta merda vai facilmente aos 40 minutos. Vamos ver o que é que dá. Nunca me tinha acontecido, em 45 anos. Mas ainda bem que aconteceu no meu aniversário, porque assim fica marcado. Aliás, por falar aí é marcado. Agora tenho que levantar esta merda, porque eu não sou-te um bocado mais sério. Deve estar a fazer anos, daqui a dois ou três dias, que eu tentei o meu suicídio. Acho que foi até há dois anos. E lembrei-me da Joana Lopes. Eu não me vou alargar muito, malta. Eu tanto mando umas bocas, como de repente fico sério. Mas um abraço forte. A toda a gente que neste momento sofre ou sofreu de depressão e que por algum motivo já tentam o suicídio, está bem? Força, malta. Eu não devia estar a fazer esta merda sentado na sarita. Mas é de coração para vocês todos, está bem? Acho que dá para notar pelo tom da minha voz que eu estou a falar. A sério. Para caralho. Está bem? Aguentem-se, malta. Tomem os comprimidos. Visitem a ajuda profissional, porque ajuda. Eles ajudam muito, muito. E os comprimidos, por mais ridículo que possa parecer, a parte química funciona muito bem. Pode demorar a fazer efeito, mas funciona. Opa, vamos lá. Eu acabei de ser da sanita e fui ao meu telemóvel. Já. Mas, claro, foi acompanhado com um copinho de vinho. Isto às vezes torna-se complicado aqui na secretária, tentar arranjar um sítio. Eu tenho tripés, mas não quero estar... enterraste-se daqui, desenterraste-se daqui lá. Então utilizo a minha impressora com a caneca d'água por cima, para tentar apanhar aqui um ângulo fixe. Portanto, temos aqui... 10 anos, uma garrafa de... fuck, está laquerada. E agora, o meu canivete. Está aqui. Esta merda, se ficar com 5 ou 10 minutos a mais, é uma alta que se foda. Estes vídeos que o outsider faz, é para um nicho. Não é para uma grande quantidade de pessoas. Nunca foi. Nunca foi o objetivo. Eu tenho um temperamento que eu considero complicado, e nem toda a gente está disposta a ouvir as merdas que eu tenho para dizer, aquilo que eu tenho para mostrar, aquilo que eu tenho para reclamar, seja lá o que for. É normal. Cada um é o que é, e cada um sabe de si, e por aí fora. Portanto, mais 5, menos 5 minutos, é para a pizza. Quem vai seguir estes vídeos de 40 e tal minutos, eu sei que são pouquíssimas pessoas, mas, para o meu aniversário, e para essas pouquíssimas pessoas, um porto, de 10 anos, e um brinde, também, ao joelzito, e claro está, ao machista. Não esquecendo, a minha pequenita. Fofinha. Uma ardida também. Bom para caralho. Foda-se, meu. Ou nasces com uma piroca, ou nasces com uma vagina. Ponto. Ok, companheiros, eu já fiz o que tinha a fazer para esta noite, já pus os vídeos no editor de vídeos, já comecei a editar o vídeo da semana, esta merda não vai sair na sexta-feira, não há possibilidade para isso, resta-me somente fazer duas coisas, escolher entre o Ferreira e o 1920, se calhar, se calhar vamos para o 1920, só para fazer o último brinde da noite, já que é o meu aniversário, já brindei à minha pequenita, e agora falta fazer um brinde, pronto, já chega, fazer um brinde a toda a gente que desejou, o meu telemóvel, que desejou o feliz aniversário ao Outsider. Eu tenho pouca bateria na câmera que está aí a filmar, tenho aqui o meu telemóvel, vou virar para mim, e vou agradecer a toda a gente. Ora, vídeo, vamos passar o copo de shot 1901 para este lado, respirar fundo, e vamos lá. Companheiros e companheiras, boa noite a todos vocês, eu sei que ainda não é meia-noite, mas são 22h30, e neste momento queria agradecer a toda a gente, homens, mulheres, brócolos, que disseram ao Outsider, parabéns ao Outsider, abraço, um dia feliz, por aí fora. Obrigado a todos, à vossa. até para o ano. Está feito. Vou esticar as minhas costas, são 22h30, vou ver um bocadinho de televisão, fazer o meu zapping, aquilo que é normal eu fazer todas as noites, e descansar por cá amanhã, a quinta-feira. Obrigado, seus caralhos, uma ótima, excelente noite para vocês, até à meia. Como é que é a malta? Bom dia, quinta-feira, está escurinho lá fora, querem ver? Olha só, já, está escurito. E temos a subir toda a noite, vamos ver como é que corre o dia de hoje. Estou expectante que seja um dia muito fixe. É gente, e bastou sair 10 minutos mais cedo para ter aqui um tráfego diferente. O trânsito hoje já flui de forma melhor. Entretanto, o que é que eu costumo ouvir no rádio? Smooth FM, curto, bué, um jazz, altamente. Deixa-me bué de relaxado. Eu gosto muito de heavy metal, mas deixa-me bastante relaxado. Outra coisa, que eu vou aproveitar para falar aqui no carro, está ali o ponteiro, deixa-me ver, o ponteiro da gasolina, que já desceu um bocadinho. Portanto, se já desceu um bocadinho, está na hora de abastecer. Eu ando sempre com o depósito cheio. Assim que o ponteiro desce um bocadinho, bomba. Logo, quando chegar a casa, já abastece. E ressaca outsider? Não, amigos, eu vi pouquinho. Mas vi uns shotzinhos, vi uns shotzinhos, tranquilo, na boa, na descontra com a lontra, mas nada de ressaca. Portanto, vai ser um dia tranquilo. E aqui, à minha esquerda, à frente esquerda, tem um emblemático e original. Um barzinho com boé de motas da Harley. horinha de ir embora. Olha ali, olha ali em cima. Arouca. Vocês já conhecem a música? O Arouca é um camelo, tem duas boças e pouco pelo. Olha, como é que está isso aí? Não sei se vocês se lembram, deve ter sido lá um bocadinho, no vídeo, que eu falei que abastece sempre o carro quando a reserva, a reserva não, quando o ponteiro mexe. Portanto, deve estar ali a marcar 198, 200 km. Vamos ver quanto é que eu vou meter de gasolina. Ora, 23,29€, deu 12 litros para 200 km. Ui, mudar o óleo, tenho que fazer a revisão. Bem, aquilo que eu faço agora, é aqui deste lado, é, deixa-me tirar aqui o som, é pôr isto a zero. E por norma, vou até aos 155, 160 km, e o ponteiro já mexe um bocadinho. E aí, eu abasteço. Oh, tola. Oh, nininha. Oh, nininha. Ah, tu não vais ter com o dono, tola? Tu não vais ter com o dono, tola? Já tá, oh, estás a tremer, poca nina? Tu que estás a tremer, fofinho. Tem frio? Tem. Tem frio, poca nina. Olha o rabito, olha o rabito a dar, a dar. Quem foi? Corre, corre! A dar uma corrida! E pronto. Já troquei de roupa. Estou mais tranquilo. ontem foi uma noite interessante. Ainda tem aqui as provas do crime. Agora, tem que ver o que é que andei a filmar. A ver se não disse merda com fartura. E se calhar devo de censurar algumas partes. É muito provável. O dia de trabalho. No geral, correu bem, tranquilo, sem grandes stress. E talvez ao início da tarde, final da manhã, recebi uma cena no meu Facebook. Isto. Já. Mais tarde ou mais cedo tinha que dar merda. E até demorou muito tempo. Estou, neste momento, já estava proibido de publicar durante 24 horas. Já passaram umas horas e agora ficam só 17 ou uma merda qualquer. Mas pronto, é pá. Regras são regras. E supostamente, parece que eu quebrei as regras. Não é um discurso de ódio para os bichonas. É um discurso de nojo. Não todos. Não todos. Porque eu já tive contato com pessoas que gostam de sexo. Com pessoas do mesmo sexo. E tem pessoas que são extraordinárias. São fantásticas. Agora, tem outras pessoas que têm atitudes que são completamente... Abomináveis. Completamente. E pá. E a mim não cabe nesta cabecinha. Pode ser uma cabecinha pequenina? Pode ser uma cabecinha pequenina. Mas é a minha. E eu tenho direito de pensar aquilo que eu quiser. Ah, e deixem que vos diga. Esta situação deveu-se a uma publicidade a uns óculos que diziam os óculos que todos os homens adoram. Uma coisa assim do género. E são uns óculos, pá, muito apanaleirados. E foi por isso que eu disse. Homens. Só se for para bichonas. Eu já jantei, vim agora para cima. Mas venho fodido. Não com o jantar, mas com aquilo que eu recebi antes de ir jantar. Que foi a encomenda da minha pequenita que enviou a minha prenda de anos para mim e para o cachau, onde ela manda 6 quilos entre chocolate e queijos, queijos da Gournier, e pagou pela encomenda em si, o que está inserido na encomenda, cerca de 90 euros. Mais coisa, menos coisa. E pagou 60 euros pelo transporte. Aquilo, para além de demorar bastante tempo, caiu na alfândega. Tive que desalfandegar. Tive que fazer o registro e tive que fazer o processo de desalfandegaramento, que é uma puta de uma seca. Os gajos querem que um gajo diga que tipo de chocolate é que é, que tipo de queijo é que é, número de fatura do queijo, número de fatura dos chocolates, tudo e mais alguma coisa. É um pincel fodido. CTT. Vocês são uma merda, meu. Na minha opinião, está bem? Para além disso tudo, para desalfandegar, tive de pagar, aparecia lá, 47 euros. Foda-se, vou receber uma prenda e tenho que pagar pela prenda? 47 euros. Fiz o pagamento por MBWay e aparecia lá, 52 de um momento para o outro, passa de 47 para 52 euros. CTT. Vão para a puta que vos pariu, meu. Foda-se. Sim, o remédio agora é enviar pelas carrinhas que andam de um lado para o outro a fazer serviço. Mas vão para o caralho que vos foda, meu. Vocês são uma merda, caralho. Basicamente, só de transporte e desalfandegamento foram 110 euros. Mas, para o caralho, meu. Companheiros, podem fazer aqui uma pausa para ler esta notícia, tá? Pausa. E eu sou da mesma opinião. Roubar quem nos rouba. Ladrão que é ladrão, tem 100 anos de perdão. Diz o ditado. Eu não tenho grandes encargos. Felizmente. Não tenho filhos para sustentar. Não estou a pagar nenhuma casa. Não estou a pagar o meu carro. Não estou a pagar a minha mota. Não fumo. Mas, esta merda é gozar, sim, com quem trabalha. E eu sou da mesma opinião. Começar a ir às bombas de gasolina, fora da área, a testar o depósito, e levar caralho, paga-se com a mesma moeda. Acho que é isto que, se calhar, os portugueses deviam de fazer. Para alertar os filhos da puta que estão lá em cima. Para não cagar em quem lhes paga o ordenado. Portugal é um país fantástico. Geograficamente, é fenomenal. Temos praias muito boas, temos montanhas fantásticas, temos pessoas extraordinárias, trabalhadoras, sérias, humildes, e temos... Eu não sei, não sei, que nome é que é de dar a quem governa o país e a quem domina a economia. Mas sinto-me triste. Mesmo. Mesmo triste. E... 2023. Tenho a sensação que será um ano de merda, pá. Vou dormir triste hoje. Pessoal. Boa noite para vocês. Que amanhã. Vá, deixe isso direitinho. É, está fixo. Também não estiveram aí por muito tempo. Então sejam bem-vindos a Sexta-feira. E então hoje temos o aniversário do Cachau. Quem é o Cachau? E se vocês se sentirem confortáveis, eu e o Cachau agradecemos. Podem passar aqui no canal e deixarem o vosso comentário. Parabéns Cachau, que tenhas um dia fixe. E essas merdas todas que vocês sabem fazer, muito bem. Quem é o Cachau? É este. Eu sou o Cachau. 17 anitos. Ya. 17 anitos. E por acaso eu até estava a pensar que ia jantar com ele, com o meu cunhado, a minha irmã, o meu afilhado, a minha mãe, todos juntos. Mas por acaso não. Eu já vi na mesa, cá de casa, que tem apenas dois pratos. Será para mim e para a minha mãe. E a festa será amanhã, a festa dos dois. Minha e do Cachau. E vai ser no restaurant Taberna do Xisto, que é em Santa Maria da Feira. Já é a nossa conhecida. Nós quisemos experimentar outro, que era o Baco. Mas, pelos vistos, o Baco estava cheio. Vamos à Taberna do Xisto, que é uma excelente escolha. O que foi? O que foi? O que foi, Bacanita? O que foi, Bacanita? O que foi, Bacanita? Olá. Olá, minha tola. Até a minha Bucanena. Até a minha Bucanena. A minha Bucanena. A minha Bucanena. Até a lá. Choveu. Era suposto ir de moto. Porque hoje é sexta-feira. E sexta-feira, para além de ser dia de bandeira, é dia de Guinness. Eu acho que vou beber uma Guinness. Mas vou de carro. Pá. Cortei de moto, fazia um videozito. Carro. Acho que é para ver os meus mantimentos, assim. E depois... E mais. E depois, tipo, diz... O teu treiro, as calmozinhas, não sei o quê. E diz... Eu não gosto muito de apagar o luz lá de trás. Mas é isso. Está tudo. Eu não gosto muito de filmar dentro do carro. Para além de não ser propriamente muito seguro. Mas estou num sítio tranquilo e o outsider vai com calma. Ok? Então... Já dei minha prendinha ao Kachau. Já estive agora um bocadinho com ele. Não jantamos juntos. Cada um jantou em sua casa. Mas nós moramos... Somos vizinhos. Moramos casa com casa. E já lhe dei aquele beijinho gostoso. Já falei com a minha pequenita. Já lhe disse que ia tomar a minha Guinness. E claro, como é sexta-feira, vou ao Kohl's. Entretanto, foi o meu último dia de trabalho. Porque agora vou entrar de férias até dia 8 de novembro. Já, 8 de novembro. É uma segunda-feira. Está bem que ainda tenho o feriado para gozar. Mas ainda não será agora. Portanto, duas semanitas e um dia de férias. Tenho várias coisas para resolver. Várias. Epá. Duas ou três. Nada de especial. Não sei como é que vai estar o tempo para andar de moto. Mas logo se verá. Eu, em princípio, para estas duas semanas, não devo de fazer o vídeo da semana. Se fizer alguma coisa, tipo, ponho um vídeo por dia. Não quero dizer que será todos os dias. Ok? Mas, se calhar vou sacando umas imagens de hoje. Saco uma outra imagem de amanhã. Qualquer coisa. Um pensamento. Uma ideia. Se eu sair de carro, for a algum sítio e qualquer dar uma volta, filmar qualquer coisa para me distrair. Porque eu tenho estado com algum entusiasmo nestes vídeos. Acho que já deu para anotar isso. E este também vai, tipo, para os 40 e tal minutos. Mas pronto. Companheiros. Ficamos assim. Este foi o vídeo da semana com os aniversários do Outsider e do Cachau. São bem-vindos todos os comentários ao Cachau. De felicidades e de feliz aniversário por aí fora. Espero que vocês gostem. Tudo bom para vocês. Eu vou ver a minha pint e já não filme mais hoje. Quando chegar a casa vou editar o vídeo para sair no sábado, às 7 da tarde. What's up, motherfuckers? What's up, motherfuckers? E ao próximo vídeo. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O Outsider, tu não tinhas dito que eu digo muitas coisas e faço outras? Eu saí cedo de casa, fui ver um copo, eram 21h30, e são 23h16. Tchau, 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 tchau. vídeo